A gente viu no último programa como os ciclos da vida estão diretamente relacionados a duas coisas, matéria e energia. Esses dois conceitos são muito importantes para compreender as transformações do nosso ambiente em geral. São conceitos um pouco difíceis de explicar, mas que podem ser tratados na escola de forma interessante, porque os seus alunos já estão acostumados com algumas transformações da matéria, envolvendo formas diferentes de energia. Por exemplo, eles já têm uma boa ideia sobre as substâncias que obtemos nos alimentos. Eles sabem que elas nos fornecem matéria e energia, e que isso é necessário para o crescimento do nosso corpo e suas transformações. E mais, eles já aprenderam que quando a gente esquenta a água para cozinhar, acontece uma transformação do estado físico da substância. Toda transformação da matéria envolvendo energia tem muito a ver com as transformações que nós observamos no nosso ambiente todos os dias. Isso vale tanto para as transformações do ambiente natural, como para as transformações dos ambientes construídos pelo homem. O Sol é a nossa grande fonte de energia, que nos aquece e ilumina. Isso porque ele está numa temperatura altíssima, que pode transmitir energia solar ao nosso planeta, O que provoca muitas transformações importantes, necessárias à vida das plantas e de todos os seres vivos. O Sol transfere energia para o nosso planeta? Sim. Mas como é a relação entre a energia transferida pelo Sol e as transformações que acontecem na vida no nosso planeta? Vamos ver um exemplo. Você já conhece o ciclo da água e sabe que estando líquida ou mesmo em forma de gelo, a água se evapora, por causa da energia do Sol, é claro. Daí, esse vapor d'água se condensa quando sobe pela atmosfera, por causa da temperatura mais fria que há lá em cima. E assim, com o vapor condensado, é que se formam as nuvens, que ficam carregadinhas de gotículas de água líquida. Conforme as condições de temperatura e pressão, as nuvens vão crescendo, crescendo, até derramar essa água na forma de chuva, que volta para a superfície da Terra. Todas essas transformações da água acontecem com a participação da energia solar. Não é incrível? A chuva é importante? Ah, eu acho que a chuva é importante, sim. Opa, sem água ninguém vive, né? Tudo sobrevive, né? É o alimento para nós. Eu planto o café, o ano passado, dei uma seca braba aqui, o café da água quase morre, tudo. Para agricultores, é o primordial de toda a história. Agricultor é a água, meu. Se a água não vive nem você e nem eu também. Eu morrendo do coração e o café morrendo do sol. Enquanto a chuva cai no chão quente do centro-oeste brasileiro, eu só queria lembrar você de uma coisinha. O ciclo da chuva, movido pela energia solar, é fundamental para os seres vivos obterem seu alimento. Assim como materiais que são usados pelo homem como outras fontes de energia. Crianças, vejam essa fogueira. Ela é uma fonte de calor. Ela está mais quente do que o ambiente. Todo mundo põe a mão assim de longe e sente o calor. Pode voltar, pode voltar. Vocês viram que próximo à fogueira está mais quente do que o ambiente. Essa fogueira está transmitindo, transferindo energia para o ambiente. Mas como será que o material pode ser fonte de energia, hein, criança? Pelo combustível. Professora, também quando pega fogo. Professora, quando a gente sai do sol também dá calor. Vamos continuar com os combustíveis então. O que mais que tem de material combustível? Cera, professora. Gás, cera. Cera, cera também pega fogo rápido. Plástico, folha seca. Ah, óleo, óleo também pega. Pano também, tecido, pega fogo. Madeira. Os olhos também, né, o tronco. Isso. Papel. Graveço. Graveço. Borracha, borracha pega fogo também. Cabelo pega fogo. Por isso pode chegar perto. O cabelo também pega fogo. A roupa pega fogo. O sol está constantemente transferindo energia para a terra, na forma de luz e calor. Logo na chegada, as nuvens, os mares e a atmosfera refletem uma parte da energia de volta para o espaço. Mas a energia que chega à superfície da terra esquenta o solo e as águas, aquece o ar, provoca os ventos, alimenta as plantas que armazenam energia solar internamente. Vamos continuar a aula lá na sala? Vamos! Mas o mais importante é que uma parte da energia solar armazenada internamente nas plantas pode ser transferida para outros seres vivos que se alimentam dela. A outra parte da energia pode ser aproveitada pelo homem. É o que acontece com os combustíveis fósseis, como o carvão, por exemplo. Outro exemplo de obtenção de materiais e energia é a agricultura. Os alimentos que o homem obtém plantando são nosso combustível, tão importantes para nós como a água e o ar. A energia solar também participa na obtenção de outra forma importantíssima de energia. A energia elétrica. Assim como a energia do sol dá vida ao nosso mundo natural, a energia elétrica dá vida ao nosso mundo artificial. Iluminando as noites e abastecendo os ventiladores, eletrodomésticos, TVs e computadores no mundo inteiro. Quem não tem energia elétrica ainda vai ter. E a lamparina era a base da lamparina, porque durante o dia tudo bem. Mas à noite, então, quando a gente ia fazer plano de aula, lidar nos livros de matrícula, sabe? Então, isso era noite, sabe? Então, a gente se dedicava à noite nessas coisas do dia a dia da escola. Em 78, 79, a gente conseguiu colocar energia aqui na escola, sabe? Porque antes até tinha a fertilização dos adultos à noite, então o prefeito trouxe lampião a gás, sabe? A gente colocava e não era bom, mas dava para a gente movimentar. Mas depois chegou a energia e mudou completamente. Foi uma beleza isso daí, sabe? Mas eu acho que chegou tarde, deveria ter vindo mais cedo. Como acontece em Rondônia, chegou já na zona rural. Aqui demorou muito, eu acho que demorou. Não segurou o povo, senão tinha segurado mais agricultores aqui na nossa região, sabe? É, dá para dividir a história de uma escola em dois grandes momentos, antes e depois da energia elétrica. Mas pense bem, a história de uma escola começa antes mesmo dela ser construída, já que a história da escola não existe sem a história da educação, professor. E a história da educação também é feita de transformações. Bom, hoje eu sou uma professora, mas um dia eu também já fui uma aluna. E eu vejo que de lá para cá muita coisa mudou. Por exemplo, a forma de disposição dos móveis na sala de aula. Antigamente o professor só dava aula com as carteiras em forma de fila indiana. Hoje ele já utiliza grupos e já colocam as carteiras em forma de U, por exemplo. Também tem os materiais didáticos. Uma variedade de materiais didáticos que ele pode utilizar. Não precisa mais ficar escrevendo só na lousa. Tem o videocassete e também o computador, que pode ajudar muito o professor nos dias de hoje. Você já parou para pensar na educação da criança numa cultura indígena? A educação do índio é feita de rituais, como a iniciação das moças e dos jovens guerreiros. Feita de cultos aos deuses e aos antepassados. De lendas cheias de histórias de amor e de guerra. E de mitos sobre a origem do homem, da floresta, do universo. A escola brasileira, como a gente conhece hoje, começou nos tempos da colonização, uns 500 anos atrás. Naquela época, o ensino era quase sempre uma tarefa da igreja católica. Mas além da escola religiosa, tinha escola militar, que formava os cavaleiros do rei. Também existiam as corporações de ofício, onde os alfaiates, ferreiros, sapateiros aprendiam seu trabalho. E tinha escola secular, que ensinava as coisas mais práticas, para quem fosse trabalhar no comércio, por exemplo. Bom, todo esse esquema de ensino europeu foi introduzido lentamente aqui. Porque na época em que chegaram ao Brasil, os portugueses estavam interessados nas riquezas, na conquista e exploração desta terra. E para isso, era necessário catequizar os índios. Os primeiros educadores portugueses no Brasil foram os padres jesuítas. Catequizando os índios, eles transformavam de repente em antigos costumes. Durante muitos séculos, os jesuítas foram os principais educadores no Brasil. A coisa só iria mudar no século XIX, quando o país começa a se modernizar. No final do século XIX, o trabalho escravo será substituído pelo trabalho assalariado. E tanto na cidade, como no campo, haverá uma maior demanda por educação. Bom, dá para ver que a situação do ensino mudou muito no Brasil. A partir do momento que os educadores começam a defender o ensino obrigatório, público, gratuito e leigo. E a educação passa a ser um dever do Estado. O Estado não consegue acompanhar a demanda por mais vagas na educação. A escola continuou longe do povo. E nos anos 40, aparecem as instituições para formar trabalhadores na indústria e no comércio. O SENAI e o SENAC. Só em 1946 é que a carreira de professor é regulamentada. Bom, até agora a gente estava olhando para o passado. Mas e agora? Como está a educação no Brasil nessa época de globalização? O mundo muda muito depressa. Os meios de comunicação aproximam as economias dos países, como nunca aconteceu na história do mundo. E a educação também sente pelo menos um pouco a influência disso. Será mesmo? Vamos saber. Professor, você acha que essa história de globalização mexe com você? Com seu trabalho? Com seu ensino? Mexe. Primeiro mexe que preocupada em se aperfeiçoar, né? Que dependendo da evolução você tem que acompanhar. Você não pode parar no tempo. E já que está acontecendo no mundo lá fora, a gente tem que trazer o que está fora para dentro da sala de aula. Com a evolução dos tempos, cada dia que passa, a gente está entrando já na... Já estamos na era da informática, né? Então, eu acho que mexe um pouquinho, né? Apesar que essa escola ainda não está equipada para isso, né? A gente também... A gente não tem sala de computação, né? Que os alunos já poderiam... Já estar mexendo. Mas a gente vai... Conforme a medida do perfil, a gente vai... A gente vai, né? Educando essas crianças. Olha, eu creio que sim. Porque é um envolvimento que está agora atualizado, né? A partir do momento que está globalizando alguma coisa, eu creio que mexa com todos os setores da educação também. Nessa globalização, nossa escola ainda não está equipada, né? E lá fora, quando você vai num banco, você vai em qualquer lugar, já está ali presente, né? A tecnologia. E a gente está caminhando muito devagarzinho, né? Estamos começando a engatinhar nesse sistema. Então, isso é bem difícil. Mas eu acho que talvez um posto dentário. Ou pelo menos comprar equipamento lá para a escola, porque os equipamentos... Tudo bom, Geraldo? Bom, Jaquim. O professor talvez esteja mais consciente do seu papel como cidadão, atuando mais na comunidade e tratando mais os problemas reais. Olha só como o cotidiano do país pode entrar na sala de aula do professor. O professor hoje deve estar ligado na educação ambiental, na defesa do Pantanal, dos rios, florestas e animais da nossa fauna. Tem que estar ligado na defesa do patrimônio histórico. Tem que preparar o aluno para as questões de saúde pública, como saneamento e doenças contagiosas, para a educação sexual e para a educação contra a discriminação. Porque isso tudo já faz parte da sua vida e vai fazer cada vez mais parte do seu futuro. A leitura é tão importante, mas tão importante, que vai além dos muros da escola. Por isso, o professor deve orientar o aluno para ler o mundo. Pois sem a leitura, o aluno não sobrevive nessa selva de palavras em que a gente vive. A gente sabe o quanto é importante a criança dominar a leitura e a escrita para crescer como pessoa e como profissional. Vem empurrar, devagar, gente, vem empurrar. Bom dia. Bom dia. O que é isso? Tem que ficar batendo aí. Bom dia. Bom dia. Trouxe todo mundo ou está faltando alguém? Trouxe todo mundo, né? Vou mostrar para vocês hoje um painel que eu fiz sobre comunicação. Nós temos duas formas de comunicação. Uma verbal e uma outra que é não verbal, né? Temos aqui algumas imagens. Por exemplo, este casal, ele está fazendo uma comunicação... Verbal. Verbal, porque está conversando. E essa foto? Comunicação verbal. Ele está falando no celular. Hoje, a gente valoriza a leitura do mundo. E não é só a leitura do livro, mas é também a leitura da listinha de compras, da placa de trânsito, do comercial da TV. Enfim, é a leitura das palavras e frases que aparecem no mundo real da criança. E também na sua imaginação, através de histórias que a criança adora ouvir ou mesmo inventar. Eu gostaria de fazer uma leitura para vocês. Como eu sei que vocês gostam de história, eu escolhi uma história muito bacana para a gente ler hoje. Tudo bem? Tudo! O nome do livro é História de Muitas Penas. O autor, os autores são dois, são Ronaldo Simões Coelho, Cristina Agostinho. Ilustrações, Denise Rochael. Estava boiando na piscina quando o tiraram de lá. Molhado, feito um pinto. E gelado. Não dava sinal de vida. Correram com ele para dentro da casa, em busca de socorro. Aí começaram os palpites. Traga-o para perto de todos. Depois, quem quiser ver as gravuras mais de pertinho, o livro vai estar ali no cantinho da leitura. Tudo bem? Por isso, o professor deve começar com textos que estejam no mundo real. E não apenas no mundo dos livros. Nada é mais importante para o professor do que formar leitores. Porque é a partir da leitura que a criança vai adquirir conhecimentos. Em outras palavras, desenvolver a aprendizagem da leitura tomando gosto por ela. E vendo o significado disso na sua vida. Isso é básico para o desenvolvimento na aprendizagem da criança. Está vendo como as coisas mudam? No meu tempo, nem sempre o cotidiano entrava na alfabetização. É, mais uma prova de que o mundo não para de mudar. Imagine o que era ouro preto na época do descobrimento. Não havia cidade nenhuma aqui. Suas terras, o rio, os índios. Depois imagine isso aqui na época da fundação da cidade. Mineiros chegando de vários lugares do Brasil para garimpar o ouro e os diamantes nas margens dos rios. Construindo suas casas, travando batalhas com os índios ou tendo filhos com eles. A cidade cresce, conhece as máquinas a vapor, os lampiões de gás, os carros, a energia elétrica, o comércio de produtos cada vez mais variados. Os edifícios, a televisão, a poluição. Tudo isso aconteceu aqui, misturando o antigo e o novo. Os índios com os portugueses. E os outros povos que vieram depois. Culturas diferentes, línguas diferentes, religiões diferentes. O mundo não é mais o mesmo, dizem os antigos. Nem nunca mais vai ser. Olha só quanta gente já viveu nesse mesmo lugar em épocas diferentes. Cada um tem uma história de vida. Que forma o que a cidade é hoje. E que ao mesmo tempo está formando o que a cidade será amanhã. A estrutura da cidade vai ser a mesma, né? Não tem como mudar aqui em Ouro Preto. Isso que tem aí... É, tem que procurar conservar, né? Cuidou algumas coisas para melhor. Tudo modificou, né? Não só o Preto. Como todos os lugares. E na sua vida, professor? Você já parou para pensar em quanta coisa já mudou desde quando você começou a estudar? Só para você ver como o mundo muda. Compare o mapa múndio do século XX com o do século XV. Imagine como era a vida na Europa 500 anos atrás. Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil. Era a época do Renascimento. A população rural crescia. Muita gente começava a migrar para as cidades para trabalhar no artesanato e no comércio. As cidades eram chamadas de burgos e seus moradores de burgueses. Nessa época, aumentava a circulação de riquezas. Entravam em cena a moeda e o trabalho assalariado. Tudo isso mexia com a cultura europeia. A literatura, a arte, a música, a arquitetura, a medicina, a ciência. Agora você entende bem a famosa frase de Galileu Galilei. O mundo se move. Entende? O mundo gira, é verdade. E sabendo disso, a gente pode mudar muita coisa. Até mesmo velhos problemas que ainda continuam no nosso mundo. Problemas básicos que já deveriam ter sido barridos da face da terra nesses nossos 500 anos de história. Você sabe quais são os problemas. E eu também sei. Você já parou para pensar onde quer chegar quando ensina alguma coisa para o aluno? Porque cada ação docente tem que ter um objetivo claro. Não é só seguir o livro ou a cartilha, não. Você precisa saber exatamente onde quer chegar com o seu ensino, professora. Para isso, você precisa estabelecer metas e avaliar o tempo todo em que medida elas estão sendo alcançadas. Afinal, para que é que eu estou educando as crianças? Bem, uma boa parte da resposta pode estar aqui, na LBB. A educação tem a finalidade de desenvolver plenamente o aluno, preparando para o exercício da cidadania e qualificando para o trabalho. Em linhas gerais é isso. Mas o que mais você conhece sobre as finalidades da educação? A finalidade da educação? A você cada dia pode melhorar. Acho que é preparar a criança para o amanhã, né? Construir um ser para a sociedade. Para a vida, né? Resumindo, ele tem que saber basicamente duas coisas. O que ensinar e para que serve o que ele ensina. Por exemplo, é importante ensinar como funciona a natureza. Para quê? Para o aluno aprender mais sobre a vida de outros animais e das plantas. Para saber como a vida do homem se relaciona com outras formas de vida. Para conhecer as causas e os efeitos dos fenômenos naturais. Para saber como a fauna, a flora e a geografia física se relacionam. E para aprender por que se deve preservar o meio ambiente. Outro exemplo, aprender a dominar a linguagem. Para quê? Para conhecer a produção cultural da humanidade. Para estudar história. Para saber dos sonhos, fantasias e mitos criados pelo homem. Para ter contato com as informações práticas do dia a dia. E para exercer bem o seu papel como cidadão. Não adianta eu pegar um livro e começar a ensinar o que eles mandam a gente ensinar. Eu acho que tem que pegar eles, né? O que eles trazem. A realidade deles. Dar bons exemplos, né? E prepará-las bem. Para ensinar a gente tem que procurar a primeira base, né? Eles. Eu acho que é eles primeiro. O importante é o professor conhecer as finalidades educacionais propostas pela lei. Assim como o projeto pedagógico de sua escola. Dessa forma, ele pode articular melhor seus objetivos de ensino. Relacionando as várias disciplinas e conhecimentos com esses objetivos. Que devem ser bem explícitos. O seu guia de estudos tem muita coisa para você aprender sobre o jeito de ensinar sem preconceitos. Estimulando as crianças mais carentes. Formando a capacidade de ser crítico e criativo. Enfim, formando o jovem para a cidadania. Desenvolvendo sua capacidade motora, cognitiva e afetiva. Mas você sabe que este programa é mais um aperitivo. Para você jantar os conteúdos do seu guia de estudos. Por isso, não deixe de ler e exercitar nele tudo o que você viu aqui. E na próxima unidade, a gente continua. Até lá. Até lá. E na próxima unidade, a gente continua. E na próxima unidade, a gente continua.